Não me diga, senhor, você falar que não gosta de ler porque a coisa é complicada, que as palavras são assim de difícil entendimento, que o enredo é esquisito. Ah, o que é isso? É porque você ainda não viu o meu livro, ó, três dedos de prosa. Aqui você vai ver, ó, por exemplo, o livrinho de muitos cheiros de um menino que assobiava. Ah, veja só, ah, você vai se deliciar. E aline o pilão falante, olha, depois me conte. E por último, tem o valente, o cachorro invisível. Você vai ver ainda mais as netas metidas nesta história. Convido você a ler três dedos de prosa. Vai gostar e muito. Amém.